Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, hoje eu vou mostrar Brawlers que mudaram nessa atualização, galera Então a gente vai começar com a... com quem galera? Aqui, Bibi galera, agora ela mudou, ela abre os olhos e abre a boca galera Ela mudou e além disso ela teve o emoji, a reação do emoji Então a gente vai procurar aqui mais coisas A Piper também teve, galera, os seus emojis animados Agora a gente vai pro Tiki, é, o Tiki não teve nada A gente tá procurando aqui os novos, galera A Anitta galera, a Anitta mudou até... até demais Mas o rosto dela tá... é, tá mais legal E o... e o... e o urso dela também, galera O urso dela tá com uma cara meio diferente, não tá galera? Bom galera, deixa eu procurar mais Aqui, ó, Dynamite agora abre a boca e abre um pouco mais os olhos Aqui, Frank, agora ele dá um sorrisinho e pisca, eu não sei se ele já piscava, né galera? Bom, a gente tá procurando melhor aqui, né? 8bit não, Colt já tinha Então, galera, aqui a Jack abre a boca, também pisca Tá bem diferente Ah, Bull, galera O Bull tem skin dele também, que ele fica assim, ó Ele abre os olhos e abre a boca E também esse dele normal, assim Também tem uma animação bem menor, ele abre uma boca A Max foi uma brutal Ela ainda pisca o olho Enfim, agora ela fica de boca fechada Não gostei muito da boca fechada dela, não, galera Então a gente tá procurando mais E foi isso, galera Eu acho que foi isso É, foi isso Esses Brawlers mudaram, galera Mudaram Então tá bem legal Eles tão bem mais bonitos Bem mais bonitos mesmo, galera Chegou a nova atualização, olha Daryl Jinsun, que eu vou comprar É, Brock Dança do Leão E Colt Agente Imperador Essas vão sumir, galera Então se você tem gema e gosta Compra logo, hein galera Porque vai sumir E são esses daqui que vão sumir Agora são esses, galera Oito bit vírus Que é um preço absurdamente caro Bom, se você quer comprar Eu acho que É, eu não sei muito bem o que que eu falo disso Não, né, galera Porque é bem carinho Mas tá de boa, galera A skin é bem bonita Mas eu nunca vou comprar isso na minha vida Aqui tem a Bibi Heróica, galera Também Eu acho que Vai mais a pena eu comprar Ano que vem Mas eu ainda vou pensar Se ela eu compro ano que vem, galera Não sei se eu vou comprar ela Aqui a Tara Ninja Eu vou comprar ano que vem, galera A Tara Ninja Ninja eu vou comprar ano que vem E essa eu vou comprar esse ano, galera Então, se você gosta da skin da Pan Praiana Até em promoção Se você tem gema Vai logo e compra, galera Porque logo vai voltar ao preço normal, galera Então, galera Foi isso Eu acho que já mostrei tudo Já mostrei tudo pra vocês, galera Acho que é isso, né Tem mais O Spy que tá com o emoji animado Porque eu não tenho Spy Que eu não consigo ver Mas eu tenho quase certeza Que ele tá de emoji animado E além disso Além disso, nada, galera Acabou Então, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E escrevam nos comentários O que vocês acharam do vídeo E era assim o emoji, galera Visual de aniversário de 2019 e de 2020, galera Era assim com esse símbolo do Brawl Stars Eu não me lembrava que era assim, não Brawl Pés do Lu já tá acabando O nosso Coronel Raps Está chegando, galera Então, se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Vou terminando o vídeo por aqui E... Valeu! Tchau, galera! For pain and for glory Buenas noches You lose You lose Showtime E... を... E... E... I... E... 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 Obrigado.